Tô querendo ouvir você falar comigo Tá sofrendo, está chorando o coração Te abandonei, estou arrependido Tudo em meu viver é pura ilusão Eu pensei, Senhor, que o mundo me amava Mas o mundo me mostrou seu desamor Para te dizer não tenho mais palavras Me dê outra chance, eu peço por favor Viver sem você, não sei, não consigo Estou caminhando à beira do abismo Viver sem você, não tem solução Quero te amar, Senhor, de todo o coração Viver sem você, não sei, não consigo Estou caminhando à beira do abismo Viver sem você, não tem solução Quero te amar, Senhor, de todo o coração Estou querendo ouvir você falar comigo Tá sofrendo, está chorando, coração Te abandonei, estou arrependido Tudo em meu viver é pura ilusão Eu pensei, Senhor, que o mundo me amava Mas o mundo me mostrou seu desamor Para te dizer, não tenho mais palavras Me dê outra chance, eu peço por favor Viver sem você, não sei, não tenho mais Viver sem você, não sei, não consigo Estou caminhando à beira do abismo Estou caminhando à beira do abismo Viver sem você, não tem solução Quero te amar, Senhor, de todo o coração Quero te amar, Senhor Quero te amar, Senhor, de todo o coração Quero te amar, Senhor, de todo o coração